Salmo capítulo 98 Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. 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 Amém.